Você conhece essa função oculta do Windows? Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. Nesse vídeo vou te mostrar como ativar e usar uma função oculta no Windows que vai deixar o seu computador muito mais rápido e poderoso. Essa função é chamada Modo Deus ou God Mode. Ela permite que você acesse todas as configurações avançadas do sistema em um só lugar e com apenas um clique. Ficou curioso? Então continue assistindo o vídeo até o final e vamos botar a mão na massa. Bora lá? Bom, a primeira coisa que vamos fazer é criar uma pasta com o nome que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou que está aparecendo agora aqui embaixo no vídeo. Eu já copiei aqui. Então vamos clicar com o botão direito. Nova pasta. E vou colar esse código. Esse código é que vai ativar o Modo Deus. Quando você apertar Enter aqui, você pode perceber que ele até mudou aqui o ícone. Ficou o ícone igual ao painel de controle. Então isso quer dizer que o Modo Deus já foi ativado. Agora então é só você clicar aqui para abrir a pasta. Você vai ver mais de 200 opções aqui de configurações, tá? Divididas em categoria, ó. Backup e restauração, barra de tarefas e navegação, central de facilidade de acesso. Ou seja, tudo dividido por categoria. Aqui então você vai ter várias opções, ó. Backup e restauração. Você pode acomodar deficiência visual, alterar a voz do narrador, ativar ou desativar o alto contraste. E por aí vai, ó. Conectar uma rede, gerenciar arquivos offline. Milhares de opções, tá? Mais de 200 configurações que você pode fazer por aqui com apenas um clique. Ó, adicionar relógio de fuso horários. Ó, ferramentas do Windows. Agendar tarefas. As fontes, você pode mudar. Ó, gerenciador de credenciais. São muitas opções. Mas, muito cuidado ao usar o modo Deus. Ele não é feito para usuários iniciantes. Só mexa nas configurações que você tem certeza. Por quê? Porque você pode mexer em alguma configuração que afete o funcionamento do seu computador. Se você tiver com alguma dúvida de alguma função dessa, eu aconselho você pesquisar na internet antes de fazer qualquer modificação. Então, o modo Deus é uma ferramenta muito útil para quem quer otimizar o seu computador e ter mais controle sobre ele. E aí, gostou dessa dica? Então, deixe um like. Se não é inscrito, inscreva-se. E marca a sinola para não perder as novidades aqui no canal. Beleza? Tamo junto!